Capítulo 21 Há-te eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ruth, capítulo 2, verso 3 Com a lamparina em mãos, rastejei de volta para casa sozinha, lamentando a minha falta de sorte. Nem sequer tive tempo de pensar no risco que corria por aquelas estradas. Algo se endureceu em meu coração. Mais uma vez, assim como na minha infância, eu ansiava desesperadamente por um amor que não seria correspondido. Amaldiçoei-me por ter criado fantasias românticas, achando que um homem como Boaz poderia se interessar verdadeiramente por mim. Mas a culpa não era dele, era das minhas expectativas. Era óbvio que sua primeira esposa seria uma bela jovem judia e não uma estrangeira viúva. Por que ele escolheria uma mulher inculta e sem nenhum atrativo? Chafordando em pensamentos derrotistas, parei para recuperar o fôlego e apoiei o ombro em uma grande pedra pelo caminho. Fechei os olhos. O tempo da colheita estava acabando e o destino que se avizinhava sobre mim era nebuloso. Logo chegaria a festa de Pentecostes e eu não sabia como garantir o meu sustento e de Noemi. Será que conseguiria trabalho em outro tipo de plantação? Eu poderia apanhar azeitonas, uvas ou qualquer outro alimento da próxima época. Mas tinha medo de estar no meio de estranhos. Sabia que, por ser moabita, poderia não ser respeitada entre eles. Boaz não estaria em outros campos para dar ordens aos servos para que não me violassem. A solução mais segura era aceitar outro remidor. Mas só de pensar nessa possibilidade meu estômago revirava. Eu havia me casado por amor da primeira vez. Seria pedir muito que isso acontecesse de novo? — Oh, Senhor, ajuda-me! Senti a minha beira de um precipício. Fraca demais para continuar, pressionei a testa contra a pedra, com o coração batendo forte. Soluços profundos surgiam de dentro de mim e sacudiram meu corpo em um pranto doído. Minha vontade era de me sentar ali e morrer, mas eu sabia que Noemi precisava de mim. Não podia me entregar ao desespero. Além do que, eu já havia aprendido que só Deus era aquele quem poderia preencher as minhas lacunas. Mas isso não evitava que algumas dores da vida não fossem difíceis para o meu coração. Ergui as mãos para o céu antes de prosseguir. — Perdoa-me, Senhor. Perdoa a minha fraqueza, a minha visão limitada. Sei que Tuas vão e os Teus planos para mim são excelentes. Ajuda-me a enxergá-los. — A despeito do meu sofrimento. O Senhor é a minha força. Guia-me pelas Suas veredas. Senti uma leve brisa no rosto que acalmou meu coração. — Bendito seja o Senhor. Após alguns segundos, respirei fundo e continuei a tecer o meu caminho, vigiando os pedregulhos iluminados pela lamparina e entoando um cântico em minha mente. Quando cheguei ao vilarijo, as barracas que ladeavam as ruas já estavam vazias. Apenas um mercador que vendia anzóis, lanças e espadas estava recolhendo suas coisas. Avistei Noemi sentada no terraço de nossa casa, olhando para a rua. Ela assinou para mim e cumprimentei-a de volta. Terminei de me arrastar até lá e larguei a lamparina no chão perto da entrada. Depois subi as escadas. A filha de África estava coberta e adormecida ao seu lado. — Como foi o seu dia? Indaguei, após beijar sua face e me sentar ao seu lado. — Do jeito que pode ser com uma velha que carregou um bebê nos braços chorando de cólico o dia todo. Reclamou, mas logo sorriu. Eu sabia o quanto ela amava cuidar da menina. — Tome! Pegou uma vasilha de barro ao seu lado, que continha grão de pico cozido. — Guardei isso para você. Mirei em minha refeição simples com o coração apertado. Nunca me importasse de desfrutar de um prato tão humilde. Eu era grata ao senhor por todo o seu cuidado conosco. Mas porque me lembrei do jantar que poderia ter tido se tudo fosse diferente com Boaz. Troquei alguns grãos de cevada no mercado por isso. Estava farta de comer feijão quase todos os dias, contou Noemi. — Está com um cheiro maravilhoso. Obrigada, minha sogra. — Você precisa parar de me chamar assim. Ela foi implacável. Mirei seu rosto aturdida. Um movimento rápido fez o meu véu cair da cabeça nos ombros. — Não me olhe desse jeito. Ela continuou. — Sabe muito bem do que eu estou falando. — Malon já morreu. Você não é mais a esposa dele. Senti meus braços esquentarem, magoada. — Acaso está tentando me expulsar da sua vida outra vez? Pousei o prato no chão. Noemi me empurrou com o ombro. — É claro que não, sua tola. Só quero colocar as coisas no lugar. Somos amigas. Eu não sou mais a sua sogra. Fiquei os olhos nela. — É muito mais do que uma amiga para mim. Sabe disso? A senhora é como se fosse a minha mãe. Minha companheira abriu um sorriso terno. — Pois esse cargo eu aceito. Agora coma, antes que esfrie. Obedeci mesmo sem apetite e virei a vasilha na boca, dando um gole barulhento no caldo e puxando alguns grãos para roer. Olhei para o céu enquanto mastigava. Só quando a comida bateu no meu estômago, percebi como ainda estava com fome. — E como foi o seu dia? Ela quis saber quando reparou que eu estava muito silenciosa. Meus ombros subiram e desceram em uma respiração. Também não foi dos melhores. Uma de suas mãos apertou o meu joelho. — O trabalho na colheita é muito pesado, filha. Você precisa descansar mais. Posso ficar com o bebê esta noite. — Inspirei fundo. Por mais que eu adorasse a ideia de não passar a noite toda espantando moscas de cima da neném, precisava ser sincera com ela. — Não é isso. — Então o que é? — Virei a cabeça para a frente, mirando a rua. Estive com boás hoje mais cedo. — E? — E que ele sugeriu que eu procurasse outro remidor. — Era isso. — Ou ele nos ajudaria financeiramente no que pudesse. — Noemi ficou olhando para mim sem nada dizer. — Tem certeza de que foi isso que ele falou? — Sim. — Estranho. — Por quê? — Porque quando Nadave veio me trazer outra esteira de presente, disse que havia sido enviada pelo Sr. Boas. — Eu esqueci de lhe contar isso na ocasião. E ele também me falou que o patrão foi bastante severo quando recomendou aos capatazes que ninguém poderia tocar um dedo em você. Disse também que Boas avisou para jogarem boas espigas no chão e deixarem por lá para que não ficássemos só com as destruídas. Com tanta consideração, eu podia jurar que ele estava interessado em você. — Senti meus olhos arderem. — O patrão é assim mesmo, minha sogra. Ela me olhou feio. — Ei, sogra! — Revirei os olhos. — É um homem bom e com senso de justiça. Boas apenas teve misericórdia de nós porque somos parentes distantes. Os lábios dela se apertaram, causando rugas profundas em torno deles. — Ainda não estou convencida. Virei meu corpo mais para ela e abri as mãos ao lado do corpo. — Olhe para mim. Por que um senhor como ele iria se interessar por uma mulher como eu? Noemi me mirou com firmeza. — O Deus de Israel não vê as pessoas como nós vemos, Ruth. Talvez Boas esteja lhe vendo como o Deus vê, além das aparências. Tenho certeza de que, em termos de coração, não há uma mulher na pontação mais bela do que você. — Está dizendo isso porque gosta de mim. — Uma batida em nossa porta nos fez ficar em silêncio. Instintivamente, Noemi pôs a mão por cima do bebê e eu, por conta da decência, cobri minha cabeça com lenço. Quem poderia ser aquela hora? Fiquei de quatro no telhado e engatinhei para a beira dele. Com cuidado, espiei o primeiro andar de fora da casa. Avistei perplexa, dentro de um vestido de seda, a senhorita Naama esperando para ser atendida. Esperei pesadamente e sentei-me em um baque surdo. Mal podia acreditar no que tinha visto, porque ela resolveu vir me atormentar logo naquele dia, quando minha condição física e emocional estava tão enfraquecida. Eu não estava simplesmente cansada, estava esgotada. E ainda teria uma longa noite pela frente com o bebê. — Quem é? Noemi sussurrou. Inclinei-me para perto dela. — É Naama, uma jovem parente do Sr. Boás. Ela mora com ele desde que os pais morreram. O sorriso dela se abriu esperançoso. — Ela pode estar trazendo algum recado do seu senhor. — Mais fácil estar trazendo um pote de veneno. Pelo visto, eu me meti num ninho de vespa. — O quê? Noemi uniu as sobrancelhas. — Ela me detesta. Já me chamou de fruto de um incesto. Disse que eu poluo o ar que ela respira e um monte de outras coisas. — Mas por quê? Minha companheira não conseguiu entender. Egui os ombros. Dizem que ela é apaixonada pelo Sr. Boás. E ela nos encontrou jantando juntos daquela vez. Fez um escândalo e ele teve que repreendê-la. Além disso, ela é um snob. Noemi fez uma careta. — Odeio esse tipo de gente que nos olha com desprezo só porque seus cofres são mais pesados. Passei uma mão pela testa. — Naama ainda é muito jovem. Vai aprender com a vida. — Na verdade, tenho pena dela por ser tão amarga já nessa idade. — Tem alguém aí? — A menina gritou e bateu na porta mais uma vez, fazendo seus braceletes cintilarem como sinos. Olhei para minha sogra. — Vamos descer. Preferimos deixar a bebê onde estava por alguns minutos. Uma vez que ainda não tinha aprendido a rolar e dormia como um anjinho. Descemos as escadas e minha sogra passou a minha frente, fazendo questão de abrir a porta. Quando fez, Naama a examinou de baixo para cima. — Quem é você? — Minha ex-sogra cruzou os braços e ergueu um pouco o queixo. — Xalão, senhorita. Sou a dona desta casa. E você? Quem é? Fiquei tão surpresa com a hostilidade de Noemi que tive vontade de rir. Sua atuação como um ser arrogante estava sendo horrorosa. — Preciso falar com a Ruth. Ela está? Minha amiga deu um passo para trás e virou o corpo de lado. A convidada ficou parada na porta, olhando para ela. — A Vasily está ali. Apontou a mãe de meu falecido marido. — Não espere que eu me abaixe para lavar os seus pés. A garota apertou os lábios e entrou de sandálias, em um claro desrespeito ao nosso lar. Seu perfume floral espalhou-se pelo ambiente. Depois, passou os olhos ao redor com aversão, examinando o aposento, como se estivesse sujando seus calçados lustrados. Uma joia delicada prendia seu véu rosado aos cabelos. Estudei seu perfil. Naama, era como um botão de flor se abrindo. Suculento e doce. Uma mulher de não pouca beleza. Como Boaz não podia se deixar seduzir. Eu sabia que podia me livrar da sujeira na minha pele, mas jamais conseguiria me equiparar a ela. Nem com todo o polimento do mundo. — Era de se esperar que você vivesse em um lugar como esse — comentou. E então me lembrei por que ele não gostava dela. Naama, podia decorar-se com colares e pulseiras adornadas de pedras preciosas, mas suas características mais feias sempre se sobressaíam. Precisei de todo o meu autocontrole para não responder da mesma maneira. — Em que posso lhe ajudar, minha senhora? Seus olhos cor de esmeralda pararam em mim. — Eu é que vim lhe ajudar. Voltei o rosto para a porta e franzi o senho. — A senhora veio caminhando a essa hora da noite para fazer algo por uma simples serva como eu? — Sim. Ela cruzou as mãos na frente do corpo. Quase ri novamente quando tentou forçar uma pose de anjo. — E veio andando sozinha? Ergui uma sobrancelha. — Como sabia onde eu morava? — Eu a segui. — Estraitei os cílios. — Por quê? — Eu ouvi a sua conversa com Boaz esta noite. Confessou descaradamente, como se tivesse todo o direito. — E vim lhe apresentar uma alternativa. — Alternativa? Minha avó sou uma incrédula. — Exato! — Apontou um dedo. — Tenho uma irmã casada, que mora na outra extremidade de Belém. Ela deu à luz há pouco tempo e precisa de alguém para ajudar nas tarefas de casa. Se eu lhe mandar até ela amanhã com uma carta de recomendação, com certeza irá lhe contratar. E você pode levar a sua... — Mirou Noemi com desprezo. — Velha! Ela deve servir para alguma coisa. Minha vontade era pular no pescoço daquela menina, mas eu apenas dei um sorriso forçado. — Senhor! Ajude-me a não estrangulá-la. — É muito generoso da sua parte pensar em mim e vir até aqui, arriscando-se no deserto, para me oferecer tal oportunidade. — Nunca poderei ser grata por sua imensa afeição. Para minha vergonha, o sarcasmo em minha voz esteve evidente. — Entretanto, eu me comprometi com o senhor Boaz de ficar até o final da colheita. Preciso cumprir a minha palavra. Seus olhos verdes ficaram duros e ela colocou as mãos na cintura. — Não seja tola! O trabalho nos campos só dura um momento. — Estou lhe oferecendo uma chance de ter o sustento para o resto da vida. — Sua irmã se parece com você? Interferiu Noemi, chamando a nossa atenção. — Um pouco. Naama respondeu relutante. — Então, agradecemos o convite, mas não estamos interessadas. Minha amiga abriu mais a porta. Naama alternou o olhar entre nós, com os lábios em um bico apertado. Eu quase podia ver a fumaça saindo dos seus ouvidos. Teria rido se ela não estivesse a ponto de quebrar a pouca louça que havia na casa. — Vai se arrepender de ser tão insensata! — Ameaçou. Curvei-me levemente diante dela. — Tenha uma boa noite, senhora Naama. — Shalom! Apertando os punhos, a jovem marchou para fora e Noemi fechou a porta atrás dela. Depois olhou para mim e colocou as mãos no pescoço, simulando um gesto de estrangulamento. Caímos na gargalhada. Pelo menos ela alegrou a nossa noite. O tom de minha ex-sogra era jocoso. — Você viu a cara dela quando saiu? Pensei que seus olhos fossem saltar para fora de tão espugalhados. — Pois é, enxerguei os meus divertida, mesmo sabendo que podia sofrer alguma consequência por tê-la antagonizado. — E você, hein? Depois de tantos anos, eu ainda não conhecia esse seu lado cruel. Ninguém mexe com a minha menina. O semblante de Noemi ficou sério de novo. — Aquela garota não tem, meu Deus de Israel. Logo se vê pela sua postura. Ela nos olhava como se fôssemos inferiores. — Esquece que se não tivesse sido adotada por um parente, hoje seria uma prostituta ou quem sabe mendiga. Eu fiz uma careta com um comentário maldoso. Noemi estava afiada naquela noite. — Que horror! — Seus olhos voltaram-se para mim, estudando meu rosto. — Acha que o Sr. Boas sabe que ela veio aqui? Neguei com a cabeça. — Tenho certeza que não. Noemi continuou a me perscrutar, pensativa. Em seguida, esticou os lábios. — Você disse que a menina é apaixonada por ele? — Sim, foi o que me contaram. — Interessante. Minha ex-sogra começou a desenrolar a esteira e lançou o enigma. — Por que será que ela está tão interessada em mandar você para longe daqui? Mirei sua expressão forçadamente inocente, com uma pequena chama acendendo em meu interior, mas logo encolhi os meus joelhos contra o peito e os abracei, caindo na realidade. — Naama nunca se sentiria ameaçada por mim. Decretei. — Será? — Pare de tentar colocar minhocas na minha cabeça! — Não estou tentando nada disso. Só quero que tire suas próprias conclusões. — Sei, exprimi os olhos. — A senhora quer me levar pela ponta do nariz e até a sua conclusão. E só está vendo o que quer. Boaz já deixou claro quais são as minhas opções. E nenhuma delas inclui a me casar com ele. — Quer saber? Estou farta desse assunto. Eu vou lá em cima pegar a menina. Levantei-me para me afastar, mas Noemi me segurou pelo cotovelo. — Você deveria ter sido franca com ele, filha. Poderia ter dito a Boaz como você se sentia e o que esperava. Meus olhos ficaram nublados. — Para quê? Para ser humilhada outra vez? Eu não suportaria ouvi-lo dizer com todas as letras que não me queria. — Pelo menos você saberia a verdade e não ficaria se baseando em suposições. O fato de ele ter lhe apresentado outras escolhas não significa que se casar com ele não seja uma delas. Parei por um momento ao ouvir aquilo. De fato, houve um momento em que Boaz perguntou o que eu queria. E eu disse não sei. Não deveria ter respondido. Concluí com um gosto amargo na boca. Deveria ter pedido para olhar sobre uma resposta. Assim teria tempo para refletir e pedir a orientação do Senhor. Fui precipitada quando deixei minhas emoções feridas me dominarem. Virei de frente para minha amiga e, perdendo as forças, fechei os olhos e me joguei em seus braços. — Eu tenho medo, Noemi. Você não entende. Funguei. — Tenho medo de ser rejeitada. Eu o amo tanto que prefiro conviver com a dúvida. — É melhor tudo continuar do jeito que está. — Eu entendo a minha criança. Ela se afastou e amaldurou minha face com as mãos. — Mas você não pode viver a vida se baseando naquilo que é mais seguro. E se Boaz sente o mesmo que você? E se ele simplesmente não soube se expressar? Metade de mim achava aquela ideia ridícula. Um homem poderoso como ele amar uma mulher como eu era inconcebível na minha cabeça. Entretanto, uma pequena centelha de entusiasmo queria se agarrar àquela esperança. — Vou orar sobre isso. — Prometi. Minha sogra sentiu e me deu um beijo carinhoso na testa. Em seguida, subi as escadas até o telhado, onde enrolei o lenço em torno dos ombros e examinei o firmamento, imaginando se algum dia eu poderia contemplar aquela linda constelação ao lado do homem que amava. — Se inscreva no canal. — Se inscreva no canal. — Se inscreva no canal.